Viva o amor, a paixão E ao bem querer Amar é bom quando não vai sofrer Amor maduro, porto seguro Só quer nosso bem Só tem olhos pra mim Só flerta comigo E com mais ninguém Juro que eu quero Um amor desse jeito Simples assim Tão feliz, tão perfeito Viva o amor Que cura a dor e as feridas Belo feito flor Traz mais flor As nossas vidas Tenho lugar Pra esse amor No meu coração Vou esperar O tempo que for Por essa paixão Sei que haverá Desse mundo Desse mundo Um amor Pra mim Vou me entregar Não perca Não perca um segundo A esse amor Sem fim Viva o amor Que cura a dor e as feridas Belo feito flor Traz mais flor Traz mais flor As nossas vidas Traz mais flor Traz mais flor Traz mais flor As nossas vidas Tchau, tchau.